É impressionante ter que falar que existem pessoas canalhas suficientes que atéham fogo em uma escola, onde vai todo mundo para aprender, para crescer e evoluir. Ô Jean, meu querido, conta melhor para a gente os detalhes dessa situação aí. É, Rúdi, é essa mesma escola onde noticiamos aqui a semana passada. Foi o prédio da escola Aracilda Cícero Correia da Costa, que foi incendiado na madrugada desta quarta-feira. O fogo consumiu o piso inferior e atingiu salas como secretaria, coordenação, diretoria e almoxerifado. Foram perdidos arquivos e fichas com informações de alunos. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado. Conforme Maria Aparecida Eufrásio, coordenadora regional, ainda não há como fazer levantamento de prejuízos. Até porque o corpo de bombeiros ainda se encontrava no local e as salas atingidas estavam interditadas. É impossível entrar para fazer algum tipo de trabalho. Há muita fumaça dentro das dependências que foram atingidas e que passaram por esse sinistro. Então, a gente ainda não pode avaliar, disse a coordenadora. Na última sexta-feira, dia 15, a escola foi invadida e incendiada durante a manhã. A suspeita é que um aluno teria cometido o crime de incêndio. Naquele dia, a polícia foi acionada por volta das seis horas, quando funcionários da instituição de ensino encontraram a unidade incendiada e arrombada. A grade do corredor que dá acesso à sala da diretoria da escola estava arrombada, assim como a porta de blindex, que também estava danificada. Vários documentos foram espalhados em cima de uma mesa onde foi ateado fogo. Na parede foi encontrada pelos policiais a frase escrita com giz. TD3, cadê a braba, sua trouxa? Isso foi só um aviso. E a inicial Jota, imagens do circuito interno da escola, foram apreendidas para serem analisadas. O corpo de bombeiros trabalhou mais de quatro horas e utilizou mais de oito mil litros de água para conter as chamas. Professores e coordenadores encontravam-se desolados com a situação. Por hoje é só de Paranaíba, Jean Martins.